É DJ LM, né? Original, 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 original Rola só uma vovo, uns misunados novo Prata vai ter ouro, vai tá tudo no pescoço Sei que tô embaixo, mas logo vou tá no topo De degrau em degrau, vou sair desse sufoco E se eu sonhei, deixa eu sonhar Deus não dá um fardo que eu não possa carregar E se eu sonhei, deixa eu sonhar Deus não dá um fardo que eu não possa carregar Sei que tô embaixo, mas logo vou tá no topo De degrau em degrau, vou sair desse sufoco E se eu sonhei, deixa eu sonhar Deus não dá um fardo que eu não possa carregar Vou lançar uma Volvo, uns bizonados novo Prata vai ter ouro, vai tá tudo no pescoço Sei que tô embaixo, mas logo vou tá no topo De degrau em degrau, vou sair desse sufoco E se eu sonhei, deixa eu sonhar Deus não dá um fardo que eu não possa carregar E se eu sonhei, deixa eu sonhar Deus não dá um fardo que eu não possa carregar Sei que tô embaixo, mas logo vou tá no topo De degrau em degrau, vou sair desse sufoco E se eu sonhei, deixa eu sonhar Deus não dá um fardo que eu não possa carregar Música